Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir Asegurar direitos e promover a igualdade e a acessibilidade das pessoas com deficiência. É a lei brasileira de inclusão. Começam a valer novas regras para incentivar o parto normal entre mulheres atendidas pelos planos de saúde. E ainda, aprender na prática a ajudar comunidades. É o Projeto Rondon, que envia esta semana professores e universitários para as regiões mais pobres do país. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!